Música Oi pessoal da Guedin TV, estamos aqui hoje recebendo Guga Rossi, obrigada Guga, tudo bem? Imagina, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, e a gente vai fazer mais uma receita do nosso manualzinho que vem dentro do seu egg din, que você compra no eggdin.com.br Hoje vamos de ovos mexidos, é isso? Ovos mexidos com cotade? Com cotade, mas lembrando que você pode fazer com o que você quiser ou mesmo ovos mexidos simples, né? Vambora? Bora lá, lembrando sempre ovos separadamente, né? Pra não... Pegar uma surpresa podre E falando de ovos, né Guga? Que é a nova vedete da alimentação saudável, né? Ó, pra quem malha, pra quem não malha, é bom pra todo mundo, né? Inclusive pra visão, pra enfim, não só na construção muscular Mas a gente tem ouvido várias coisas sobre o benefício da gema pra visão E todos os outros nutrientes Cottage E aí também estamos utilizando um cottage Porque é um queijo super saudável, pouca gordura Mas em casa, se tiver algum queijo na geladeira Queijo branco, mussarela de bófala Você pode utilizar também, né? A gente sempre dá a dica Esse daqui eu dei uma... Isso que eu ia falar, uma escorridinha Dei uma escorridinha nele até... Só pra reduzir um pouquinho o líquido Já que o nosso ovo é super líquido E aí é só isso Ovos, queijo, sal, pimenta E acabou E acabou Micro-ondas Dá uma temperadinha nele aqui Essa é a vantagem do egg gin, né? É a proposta dele Ser um produto que te agrega funcionalidade, né? Rapidez na sua vida Então acordou de manhã Quebra os seus ovos no egg gin Tempera Micro-ondas Acabou Café da manhã pronto Um minuto e meio Lembrando, olha como é legal essa faixa de silicone Posso pegar tranquilamente Eu acredito que até já esteja ok, né? Quem gosta ainda pode colocar um cheirinho verde, ó Uma torrada pra acompanhar Certo, Guga? Rápido Prático Funcional Light Agregando aí valor na sua vida saudável Bom kit Obrigada Posso experimentar? E aí Vai Obrigado.